Muito bem, gente. Nós estamos aqui na nossa série de mensagens de cinco minutos. Nesse momento, estamos falando sobre família. E eu pergunto para você, será que dá para melhorar? Obviamente que dá. Do ponto de vista de Deus, Ele é o autor da família. Ele tem esse desejo e, obviamente, nos deu por capacidade na sua palavra de nós construirmos. Eu tenho trazido essa consciência do entendimento sobre construção. Algo pessoal, meu e seu, de como nós devemos nos comportar para a gente construir. Então, não é algo só de desejo. É algo que eu participo. Já falei muitas coisas sobre isso. E agora eu quero terminar esses dois últimos vídeos. Já venho falando sobre isso. Desse detalhe dentro de uma construção de uma família, dessa segunda chance. O que seria a base do perdão? Construção de uma família envolve perdoar. Quando, pastor? Sempre, sempre que for necessário. Liberar perdão e perdoar. Porque é assim que nós vamos construir. Somos seres imperfeitos, sujeitos a as arestas encostarem, sair faísca. E, muitas vezes, tirar essa ligação. Mas o perdão faz parte, tremendamente. É uma liga fantástica na construção de família. E a gente está usando o texto de João, capítulo 8. Quando, então, Jesus libera aquela mulher, pega em adultério, porque ela seria apedrejada pela lei. E Jesus, então, ele fala algo para as pessoas. Elas se retiram, porque elas também viram que elas também têm os seus erros. E aí, então, Jesus dá uma grande liberdade para essa mulher, dizendo para ela, então, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então, eu estou tirando algumas conclusões. A primeira que eu falei foi, onde já não há possibilidade de restauração para o homem, Deus mostra que a possibilidade existe. Obviamente, veja, Jesus foi o exemplo, chegando numa situação, meu Deus, como é que pode terminar desse jeito? Poderia ter terminado em morte. Mas, veja, terminou em vida. Porque não só aquela mulher terminou sendo restaurada e perdoada, como também Jesus trouxe vida para aqueles homens que estavam ali, que precisavam repensar na sua maneira de viver. Tá certo? Muito legal. Então, o foco da impossibilidade, como eu disse, é sempre o outro, né? Esse é o grande problema. Não dá mais porque ele, não dá mais porque ela e tal. E a gente fica olhando esse lado e fica ali num posicionamento, não quero. Olha aí, eu não quero, ou eu quero, em vez de olhar o que eu preciso. O que é preciso para a gente dar continuidade? Eu sei, gente, o que eu estou falando. Você pode falar assim, ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Esse negócio é difícil. Ué, mas Deus nunca disse que agir com base na sua palavra seria fácil. Ele nunca disse isso. Ele disse que é possível, mas ele não disse que seria fácil. E quando nós perdoamos, gente, não é algo fácil do ponto de vista da carne. A carne não quer perdoar, mas é algo que eu preciso. Eu faço a escolha de perdoar. Isso chama-se fé e isso agrada a Deus. Todo o teu posicionamento de perdão é com base em fé. Isso agrada a Deus e o poder dele vem para te ajudar. O poder dele vem e se manifesta na situação que nós enfrentamos. Quantas pessoas já foram restauradas por causa do perdão? Eu quero te falar, olha para mim, eu fui restaurado porque Deus me perdoou. Ele na cruz do Calvário desceu, pagou o preço do meu lugar, ele me perdoou. Está escrito, Colossenses fala sobre isso. Perdão dos pecados, remissão dos pecados. Maravilha, gente. Então é isso que nós precisamos. O problema todo está no verso número 5 que fala sobre a lei, porque a lei manda apedrejar. Eu quero te falar que a lei continua presente nos dias de hoje, muitas vezes dessa forma. Na reflexão de pensamentos carnais, cheios de razão, que insistem para que a situação seja julgada. Não, não dá mais. Acabou, tchau, um abraço, não quero. E aquilo outro e tal. Estou falando, isso é perigoso. Nós temos que ficar, gente, debaixo do conselho de Deus. Há muita vitória nisso. A facilidade, escuta isso que eu quero te falar, com que a gente condena alguém é rápida demais. Por incrível que pareça, a lei está sempre a favor de quem a julga. É isso aí. Está sempre a favor. O problema de hoje é que ninguém abre mão da sua razão. A maioria das pessoas vive debaixo da força dessa lei. e qual é a razão que eu tenho, é meu direito, aconteceu isso e tal, bababá, bababá. Pronto, acabou. Eu já decidi ir dentro de mim mesmo. Eu não quero mais. Quando alguém chega e fala para a pessoa, eu não quero mais, já decidi. O que eu vou fazer? Nem Deus pode ajudar. Mas não podemos deixar chegar nisso, gente. Meu Deus do céu, qual o tamanho da influência da palavra de Deus, da verdade, no meu coração? Essa é uma boa pergunta. Qual o tamanho da influência? Será que a palavra bate o martelo na minha vida? Nas mais variadas situações que eu e você enfrentamos? Sabe, em Atos capítulo 19, no verso 20, diz que a palavra de Deus crescia e prevalecia na vida das pessoas. Está escrito lá. Prevalecia dentro. Passava a ser o governo. Esse é um problema, gente, a lei. A lei na forma do que eu quero, não tem razão, meu direito, não quero mais. A lei precisa sair da razão. Escuta isso aí, para viver no coração sobre a forma de amor na prática. Sabe qual é o amor na prática? Para determinadas situações e dessa específica, como pode estar acontecendo na nossa vida, dentro da nossa casa, é perdoar. Se eu perdoar, as coisas vão andar. Até rimou, não é? Veja, Deus é um Deus prático. Se você pensa que Deus é misterioso, Ele não é. Ele não é pavão. Então, veja, Ele é prático. Então, Ele sabe que pela sua palavra, o poder de Deus vai ser gerado naquela situação. Mas isso é uma atitude de fé. Ele vai libertar você de tantos pesos e libertar aquele que precisa do perdão, ou vice-versa. Não é verdade? Está dando para pegar isso, gente? Isso contribui para o crescimento da nossa casa. Muitas vezes o que eu estou vendo hoje, pais tendo determinados comportamentos, os filhos não estão nem... Coitados dos filhos. Meu Deus, são filhos, são inocentes, gente. Depende de uma sabedoria. Eu estou falando para a igreja, eu não estou fazendo esses vídeos para as pessoas que não conhecem a Deus e a sua palavra. Deus me chamou para edificar a igreja. Eu tenho uma palavra para a edificação da igreja. Deu para pegar isso no teu coração? Medita sobre isso. Tem muitas coisas maravilhosas para acontecer na tua vida. Ok? Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um abraço. Amém. 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 Obrigado.